Bom, no programa Visão de Mercado de hoje a gente vai falar um pouquinho de neuroeficiência, né? E a fundadora que está presente aqui com a gente, eu já agradeço pela participação, é a Marina Marzotto Mesetti, ela que é fundadora da empresa Neuroeficiência e também ela é especialista em neurociência e comportamento e que recentemente, na semana passada, lançou o livro Cérebro em Ação, os Segredos para uma Mente de Alta Performance. Parabéns pelo livro, né? Recebi sua foto aqui, de repente também a gente vai estar lendo também o livro e eu gostaria de agradecer, Marina, pela sua presença e falar um pouquinho da sua carreira, como você começou até chegar a lançar esse livro. Seja bem-vinda ao Visão de Mercado. Obrigada, Rogério, antes de mais nada pelo convite, é sempre um prazer falar sobre essa empresa que é a Neuroeficiência, né? Então, o que a gente faz na prática é falar sobre neurociência aplicada ao comportamento, ao nosso dia-a-dia, né? Seja na vida pessoal, seja na profissional, a gente traz muito essa parte de palestras, treinamentos de soft skills, desenvolvimento de liderança, mas no final de tudo, se não somos líderes de nós mesmos, de nada adianta, né? Então, a gente também faz um trabalho bem bacana e a nível individual com as pessoas na PF mesmo. Bom, você perguntou sobre a minha trajetória, como eu cheguei nesse mundo? Na sua carreira, né? Bacana. Eu me tornei líder muito cedo, né? Se eu contar um pouco do meu background, dos bastidores. Venho de família italiana, né? Marina Marzo Tomedzetti, mais privilegiada, família imigrante dos dois lados e tudo que os meus pais não tiveram de acesso, eu tive. Eu nasci em berço de ouro, tive todas as oportunidades de estudo, de ensino, mudei com 15 anos já com esse senso muito de protagonismo, de querer ter autonomia na vida e poder retribuir aos meus pais, né? Tudo que puderam me prover. Então, com 15 anos, eu já comecei um curso de tecnólogo no próprio ensino médio, né? Isso me abriram várias portas, desde cedo, empresas alemãs e me levaram para o meu primeiro trainee, outro tecnólogo empreendedorismo. Até com 19 anos, eu oficialmente abri a minha primeira empresa. Então, aí começa a minha jornada, Rogério, com 19 anos, de ainda não ter tanta inteligência emocional para lidar com algumas dificuldades da vida e dos negócios, principalmente no Brasil, que não é um país fácil de se operar a nível de empreendedorismo. E aí, eu comecei a estudar a mente desde lá de trás, né? Na época, eu estudava nos Estados Unidos comunicação, eu me formei em comunicação, tocava o meu negócio, a minha lojinha de bijuterias à distância, eu tinha um time físico, né? No interior de São Paulo. Até o momento que eu voltei para o Brasil, porque meu pai teve um problema de saúde e, obviamente, estudando a mente, eu estava fazendo uma vertente de psicologia, que é psicodrama. Cheguei a me aprofundar em outras partes de PNL, psicologia positiva, sempre buscando entender um pouco mais o comportamento, né? O emocional por trás do profissional, das decisões inconscientes. Mas eu não tinha ainda me especializado em neurociência por si só, né? E aí, tive uma virada de chave muito grande, Rogério, que foi... Meu pai teve um problema de saúde, foi por isso que eu voltei para o Brasil, né? Na verdade, a minha intenção era ter ficado por lá. Eu tinha um projeto de paçoca, que eu ganhei uma competição de plano de negócios, eu ia montar uma empresa de neurodivergentes, né? Para incluir pessoas que tivessem algum tipo de limitação mental, que eram muito mais discriminadas na época do que são hoje. E esse projeto, ele ganhou, teve um patrocínio, então, se eu não tivesse aqui agora com essa empresa, eu estaria lá, talvez, vendendo paçocas. E aí, bom, voltei por conta do meu pai, tive que assumir a liderança comercial da empresa familiar na época. E é uma empresa bem conhecida, né? O Grupo Boticário. Ele era um dos grandes franqueados, né? Que tinham maior quantidade de... Número de lojas no interior de São Paulo, então tinha uma significância para o grupo. E o Boticário, Rogério, é incrível, acho que é uma passagem interessante. Eu gosto muito de divulgar isso porque foi um berço, assim, uma grande escola para mim. Eles... Não é porque você é filho de dono ou familiar que você é chamado para o processo de sucessão que eles capacitam os líderes de amanhã da operação, né? Então, eles precisam reconhecer um potencial, te chamam para o processo seletivo, dura seis meses, passa por uma bateria de psicológico, de dinâmicas em grupo, de vestibular comum, mas também aplicado a negócios. E aí, depois, é que você faz uma especialização de varejo brasileiro com os diretores da marca lá em Curitiba com o Grupo Boticário. Então, ali, eu entendi a capacidade que a gente tem de impulsionar talentos uma vez que a gente olha também para as fortalezas do indivíduo. Porque eu passei por isso muito cedo, né? E aí, por uma decisão problemática familiar, sabemos que liderar negócios já não é tão fácil, né? Quando envolve família é um pouco pior. Eu, depois de quatro, cinco anos, eu saí do negócio da família. Porque eu tinha um meio-irmão que a gente não se dava na operação. E cheguei a ter algumas dificuldades pessoais, né? A nível de inteligência emocional, literalmente. E foi aí que eu comecei a fazer pós-graduação. E me formei na Santa Casa, em São Paulo. Que é uma das grandes referências, né? E desde então, tenho contato com todos os docentes. E parte acadêmica e parte de pesquisas. Venho me aprofundando cada vez mais. Não foi nessa época que eu voltei o meu foco da carreira 100% para a neurociência. Mas eu tinha um non-compete com o Boticário. Eu não podia voltar para operar varejo por dois anos. E aí, eu tive que me reinventar. Então, eu comecei a dar consultoria muito cedo por conta disso. Porque os próprios franqueados do Boticário me convidavam para impulsionar o resultado dessas menores operações. E aí, eu descobri que eu tinha um talento de trazer resultado comercial através de capacitar pessoas. De empoderar. Trazer o ponto forte, né? Então, assim, a gente passa uma vida ouvindo no que a gente é ruim, na gap. A gente tem a lista na nossa cabeça do que a gente precisa melhorar. Mas se eu te perguntar, Rogério, no que você é muito bom? No que você é referência? No que você é talento? A maioria das palestras que eu faço, agora a gente vai estar em Floripa semana que vem. 700 líderes no Congresso de Liderança. Puxa, é menos de 2% da sala que levanta a mão e tem segurança para dizer. Então, eu descobri isso muito cedo. Me tornei diretora em outras startups de pessoas, cultura, comercial. Até o momento que eu tive uma quebra muito grande na minha vida. Que eu perdi uma das minhas melhores amigas para um câncer. Em seis meses, depois da pandemia. E não deu tempo de viver esse luto. Eu estava num momento de aporte de capital. Essas coisas em startup que acontecem. Para não deixar a operação na mão, eu acabei não vivendo aquele momento de perda. E foi essa hora que eu tive a coragem de falar. Chega, eu preciso voltar para o meu propósito. Que é só trabalhar com impulsionar pessoas. Como consultoria, como parceiro do RH. Como parte estratégica, enfim. E aí, assim que a neuroeficiência nasce. E esse livro que você falou. Ele é resultado de um ano sabático que eu fiz o ano passado. Antes de preparar a empresa para esse ano. Então, é um livro que eu falo sobre o cérebro em ação. A neurociência aplicada a alta performance. E aí, eu faço um paralelo do mundo dos esportes e do corporativo. Aqui, eu entrevisto a Tameris Dias, da seleção brasileira. Então, tem alguns insights exclusivos aqui. E o Carlos Galvão, que é o CEO da Unlimited Sports. Responsável pelo Ironman no Brasil. Também vice-campeão de triatlon, enfim. Então, aqui é como se... É um livro acessível para todos, de neurociência descomplicado. Super lúdico, né? Para tangibilizar conceitos e a gente materializar isso para o dia a dia. Com dicas práticas. Então, é como se fosse um bate-papo com o leitor. Para provocar ele sobre sucesso, felicidade, flow. Como que a gente impulsiona a nossa mente na prática. Como que a gente usa o calibrar e regular as nossas emoções a nosso favor. Para a gente se sentir feliz, realizado, ter sucesso. E concretizar também a realização, materializar o financeiro. No final do dia. E a gente, no nosso bate-papo aqui também. Uma empresa em comum que você também esteve aí apoiando. Foi o supermercado Taust. Que você ajudou também no crescimento deles. Conta um pouquinho como que foi essa parceria. Já que estamos aqui na cidade de Marília. Todo mundo conhece o supermercado Taust. E como esse mundo é pequeno, né? Sem dúvida. Lá atrás, quando eles começaram a expansão para São Paulo Interior. Então, pegando de alumínio, Mairinque, Salto de Pirapora, Sorocaba. A gente já tinha essa operação do Grupo Boticário. Sempre focada em impulsionar lugares de grandes fluxos e parceiros, né? Então, quem iniciou a operação foi meu pai. Como eu comentei. Eu estava na linha de sucessão e tocando essa parte de negociação de front. E aí, quando o Taust veio para Sorocaba. Nós fomos, acho que, o primeiro cliente a assinar lá o contrato. Para ser uma das lojinhas de comércio. Juntamente com o mercado. Até hoje, estamos na operação com eles e expandindo juntos. Porque a gente acredita que parceria tem que ser recíproca. Então, começa pequenininho, expande. E bom parceiro é assim, né? Vai junto e cresce junto. E também, Marina, com relação ao FIB, né? Que é a felicidade interna bruta no Brasil. O que seria essa nomenclatura que você está à frente aqui no Brasil? O que seria isso? Super legal. Boa pergunta, Rogério. FIB, basicamente, para a gente resumir, é um indicador desenvolvido pelo reino do Butão. Pelo rei butanês, lá na década de 1970. Para medir o progresso de uma nação. Não apenas em termos econômicos, como é o PIB. Produto Interno Bruto. Mas também levando o que? O bem-estar pessoal das pessoas. Físico, social, espiritual, ambiental. Então, a gente busca uma abordagem, vamos dizer, um pouco mais holística. Mas olhando para esse lugar de uma prosperidade, de bem-estar, de mentalidade. E que a gente já sabe que não é mais questão de mimimi isso. Felicidade, literalmente, gera produtividade. Então, não é porque as empresas resolveram ser mais boazinhas e ter diretorias de felicidade, de bem-estar. É porque, de fato, produz-se melhor e mais. Quando a gente olha para o bem-estar psicológico e a saúde emocional dos colaboradores. Então, é uma forma de a gente manter a mente saudável e promover um pouco mais de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Com políticas que levem em consideração o ser humano, literalmente. Tá legal. E você também criou a neuroeficiência. Você juntou a palavra de eficiência com neurolinguística e criou a neuroeficiência. O que seria, Maria? Eu acredito, Rogério, que a eficiência máxima do ser humano não é alcançada através de estratégias externas. Se a gente não tiver o cultivo de um mental positivo, de um estado construtivo propício para tudo isso. Então, a neuroeficiência surgiu justamente para a gente, através do entendimento da sua própria mente, porque somos seres emocionais, 95%, isso é um dado científico, tá? 95% do tempo a gente está agindo de forma inconsciente, reagindo ao nosso emocional. A gente ama se considerar um ser superior, racional, mas essa parte aqui, que é o nosso córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, decisão estratégica, é 5% do nosso tempo. O restante que fica aqui o tempo inteiro nos influenciando é o nosso inconsciente impulsionado por as nossas reações emocionais ao todo. E esse é um sistema que está sempre tentando nos proteger, né? Tentando proteger a gente do quê? De a gente não viver de novo dores, traumas, nos afastar de desprazeres, nos aproximar de prazeres. Se a gente não traz tudo isso para a luz e entende como é que a nossa mentalidade foi modelada, porque daí também isso é científico, 50%, mais ou menos, é genético, é biológico, fisiológico, cada um tem o seu. 50% é modelado pelo contexto, aonde eu vivo, a cultura que eu estou, a sociedade, a política. Então, que mensagens o contexto que eu vivo tem dado para a minha cabeça e como eu me sinto uma pessoa capaz e potente ou não, né? E a gente vê aí casos de burnout. Pré-pandemia, brasileiro estava em 20 a 33 milhões de trabalhadores tendo burnout, sofrendo de burnout. Quem nunca sentiu ou conhece alguém que tem o transtorno. Depressão. O Brasil foi elenco, o segundo, terceiro país com o maior índice de depressão diagnosticado no mundo. Ansiedade era o primeiro. E eu estou falando pré-pandemia, Rogério, justamente para não ficar, não, mas é porque teve a pandemia. Não, a pandemia só acelerou a gente ter que cuidar da nossa mente. E a neuroeficiência está aí para isso, né? Então, trazer um pouco mais de consciência para as pessoas poderem viver de forma mais leve com intencionalidade, com maior consciência das suas escolhas e onde colocar e canalizar energia, porque a energia é escassa. Eu já percebi uma pesquisa também, Magno, não sei se tem sentido ou não, falou que a pessoa todos os dias tem 9 mil decisões decisões para tomar por dia. Como que você vê toda essa decisão com todo esse trabalho que você faz aí para ele não fazer as decisões erradas? Perfeito. E aí, esse número, a gente não consegue ter unanimidade nele, tá, Rogério? Eu tenho estudos que falam que são 9 mil decisões, 30 mil decisões. A verdade é que a gente tem 86 bilhões de neurônios. 20 bilhões de neurônios ficam só no córtex pré-frontal. São até 100 trilhões de sinapses que a gente faz, tá? Então, sinapses é esse espaço de um neurônio e outro se comunicando, liberando químicos e a gente reagindo a tudo isso. Então, vamos pegar, assim, uma base de 12 a 70 mil pensamentos que os estudos dizem. Se a gente pegar uma média ali, uns 30, 40 mil pensamentos por dia, se a gente tivesse energia suficiente para processar tudo isso de forma consciente, a gente não estava vivo aqui hoje, né? Então, qual que é a intenção? A intenção é que a gente entenda quais são as coisas mais importantes que trazem melhores resultados para a gente poder se conscientizar e tirar da automatização de processos, né? Então, regra de pareto, regra de mercado, varejo, assim como para o ser humano. Se a gente olhar do zero a 100 de energia que eu tenho onde eu aloco, 80% dos resultados que eu tenho normalmente são 20% das iniciativas que eu aloco, tá? Mais ou menos. Vamos generalizar isso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se você tem 10 grandes amigos, vamos simplificar a equação. Desses 10, quando você precisar de verdade, 2 vão estar lá para te apoiar. A mesma coisa acontece com as decisões. Quais são dessas 12, 20, 30 mil decisões, aquelas top 10, na verdade, top que a gente consegue trazer para a consciência, que estão me impactando, que estão me prejudicando, que estão me drenando energeticamente, que eu posso fazer melhor e me impulsionar a partir daquilo. Então, é um pouco de como a gente vê dentro da nossa metodologia, né? Metacognição, como a gente foi metamodelado a reagir, a partir do nosso contexto, a gente tem que trazer para a luz, entender e falar, ok, isso me ajuda ou isso me atrapalha? Eu estou tomando decisões, me afastando de uma dor ou me aproximando de um prazer? Porque muda tudo. Entendi. E todo esse trabalho que você faz, na prática, como que você consegue estar ajudando as empresas? Qual que é o trabalho desenvolvido pela sua empresa? Perfeito, Rogério. A gente faz desde palestras motivacionais, team buildings, jornada de desenvolvimento de liderança, preparação de sucessão. E aí, eu estou falando tudo de competência soft, tá? O técnico, as pessoas já vêm contratadas com isso, normalmente, ainda frequentemente. Só que ainda é um problema, porque as pessoas são contratadas pelo técnico, e essa geração cada vez mais, inclusive, demitidas pelo comportamental. Eu nunca tive tanta empresa me acionando, falando da problemática de jovens que estão indo despreparados mentalmente com cognitivo absurdo, mas emocionalmente sem saber lidar com frustração, sem entender como priorizar atividades, sem entender o que é a resiliência em ação, como se comunicar melhor. E, desculpa, isso não é um problema só dessa geração, não é uma questão de etarismo, é uma questão de a sociedade ter que lidar com vulnerabilidades. e a gente não parar para fazer isso. Então, a gente faz muito trabalho de desenvolvimento de pessoas, seja individual, em grupo, palestras, team buildings, esse é o nosso carro-chefe, eu diria, para a pessoa jurídica. Existe também trabalho para a pessoa física, também, e quais são os portos do tipo de empresa que você atua, Marina? A gente não tem limitação, pequenas, médias, grandes empresas, o que a gente acaba tendo maior recorrência são startups, empresas familiares em crescimento, então, médias que precisam de um pouco mais de estruturação e profissionalização. Mas a gente adora atender empresas grandes também, não por isso. E, para a pessoa física, Rogério, a gente tem desde um coaching, uma mentoria individualizada, que a gente também faz no jurídico, na PJ, mas a gente também tem cursos gravados, a gente tem o livro, que tem sido muito bem aceito, então, no primeiro dia de vendas, a gente bateu mais de 150 vendas, sem nenhum tipo de impulsionamento digital, tráfego, realmente, as pessoas ouviram falar do lançamento e foram atrás, então, é um pouco disso. Tá ok. E falar, né, você está falando do seu livro, você lançou recentemente, também, além do livro, alguns projetos futuros, quais seriam? Puxa, Rogério, tem muitos braços de inovação na empresa, a gente está gamificando a nossa metodologia, por exemplo, para que seja mais acessível uma mentoria que eu não consigo escalar hoje, sou só eu que estou na linha de frente, nesse sentido, com a metodologia, aplicando tudo isso. Então, usar a tecnologia a nosso favor é algo que a gente está fazendo. Entrar no universo infantil é outra coisa que a gente está fazendo, então, a gente está para lançar a nossa linha de gibis de inteligência emocional, tanto para escolas públicas quanto para clínicas médicas, então, logo, logo, tem novidades sobre a neurinha, o sinapsito e o cerebrito em ação. E o braço de esportes, sou apaixonada por esportes na minha vida inteira, meu sonho era ser jogadora de futebol quando eu era mais nova, até me dizerem que menina não joga futebol, menina não pode, no Brasil não dá. E aí foi a primeira vez que tiraram o meu poder ali, mas a gente tem um braço aí de muita procura, que agora a gente está fazendo alguns pilotos também, de trabalhar com jovens sub-15 nessa parte de dominância emocional para impulsionar mais o controle ali no dia a dia, porque a gente não termina de formar o nosso córtex pré-frontal até os 21, 25 anos. Então, imagina essa galerinha com 15 anos ter essa pressão de resultado, de repente um coach que fala mais assim, um pai que bota uma pressão mais assada. Então, a gente vem com esse piloto também para impulsionar toda essa parte de esporte e alta performance. E você falou, né, o trabalho futuro com crianças e adolescentes. Como que você vê a situação hoje em dia dessa faixa etária ligada mais a telas de computador, de celular, do que de repente aí está explorando a vida? Isso aumenta a ansiedade. Essa foi uma pergunta que me fizeram esses dias também para um quadro de só ansiedade. Impacta em aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, em habilidade tecnológica, impulsiona, cada vez mais a gente está mais digital. Mas a gente não pode esquecer que traz problemas tudo que é em excesso, tá, Rogério? Então, eu sou uma pessoa super a favor de inovação, de impulsionar o que é o novo, da gente ampliar a nossa zona de conforto, mas a gente precisa lembrar que tudo impacta no nosso desenvolvimento cerebral quando ainda somos jovens. Quanto mais jovens, menos formado está o nosso cognitivo, né, então, até os 21 anos, com certeza, até os 25 ainda tem um impacto, vai impactar o excesso negativamente em atenção, memória, habilidades sociais, como a gente até viu um boom pior depois da pandemia, né, então, tem áreas desenvolvidas do cérebro relacionado ao controle e à tomada de decisão que toda essa exposição em excesso pode interferir, né, e aí tem outros reflexos, então, saúde física, decisões em termos de sono, produção de melatonina, o excesso de tela vai contribuir com o impacto de saúde física, às vezes a obesidade ao invés de eu estar do lado de fora praticando um esporte. Então, basicamente, é tudo uma questão de equilíbrio na vida, né, utilizar com limite, com supervisão, incentivar, sim, atividades alternativas, né, jogos, coisas ao ar livre, interação social face a face, não só por meio do digital, e é, obviamente, sempre ter um acompanhamento de adulto, de um uso responsável e seguro da tecnologia, porque a gente também vem observando muito o cyberbullying, né, e tantas coisas que saem a nível mental, que desregulam toda uma era que a gente vive. Tá certo. Marisa, gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui no Visão de Mercado, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho do seu livro, né, porque você decidiu escrevê-lo e como é possível encontrá-lo também. Perfeito, Rogério. Bom, eu decidi escrevê-lo porque eu estava num período sabático, eu tirei um ano sabático antes de abrir a empresa oficialmente, agora em janeiro, então, ano passado, todo o tempo que eu não tive para viajar nos meus últimos 10 anos de carreira, né, porque sempre à frente de papéis e responsabilidades nas empresas que eu passei, não me permitiam ficar mais do que 10 dias, né, corridos, então, fui levar meus pais para a Áustra, porque meu pai sonhava em me ouvir falando alemão, fui levar meu marido para a Itália, fiz trabalho voluntário na Amazônia, viajei só eu e meu cachorro, um cão chilão, e durante todo esse período, como eu comentei, que eu tinha perdido uma amiga, eu fui fazendo as minhas reflexões de propósito, e aí eu decidi escrever um livro com coisas que todos os mentorados que eu tive, com todas as pessoas que eu liderei de alta performance, eu cheguei a ter times de mais de 130 pessoas que reportavam para a minha área, para mim, no final do dia, direto e indiretamente, então, eu consolidei nesse livro tudo que eu sempre ouvi de feedback de como a minha liderança tinha impactado positivamente as pessoas. E aí, vendo a neurociência por trás desses pilares e associando ao esporte, que é uma grande paixão, a gente oficialmente lança o cérebro em ação com suas imperfeições, Rogério, porque eu tenho um manto para mim que a gente tem que ter a coragem de ser imperfeito, então, a primeira vez que eu escrevo um livro sobre neurociência com esse viés de informalidade que o leitor se sinta parte da história, que seja quase que um bate-papo de provocação, de reflexão. E, obviamente, teremos aí a versão 2.0, 3.0 depois, a partir do feedback das pessoas que estiverem nos acompanhando e prestigiando o trabalho. E como é possível encontrá-lo, Marina? Temos disponível na Amazon, em versão física e digital, e temos também na conectomos.com.br, que é a editora responsável pela nossa publicação, que, inclusive, é da grande Carla Tiepo, a neurocientista referência hoje no Brasil, que é a minha embaixadora pessoal e parceira no negócio. Tá certo. Muito obrigado, viu? Parabéns. Imagina. Obrigada a você pelo tempo, pelo espaço, por estar aqui. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Sistema FAESP Senar São Paulo e Sindicatos Rurais Plante, Cultive e Colha a Paz PPA Conforto com Segurança Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil DPO Net Democratizando a LGPD Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta Univem Conexão que transforma vidas Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei O aprendizado que faz brilhar Life Empresas Com a sua empresa sempre C&M Corretora de Seguros Seguro só com corretor de seguros Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierutti Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberley Rocha Contado AL Bonés de Fábrica Bonés diretamente da fábrica para você E de Inovação E de Inovação E de Inovação